Você tem que colocar o arco naquelas direções, arco para baixo, arco para cima e mantendo a sequência. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, E. Bem simples, sem muita novidade. Estude quantas vezes forem necessárias, repetindo esses trechinhos, memorizando bem, acostumando com esse peso da corda ré.